Como bem assinalou o secretário-geral do PCP numa intervenção recente, este programa Mais Habitação mais se podia chamar Mais Transferências. Mais transferências para a banca e também mais transferências para os grandes interesses imobiliários, porque o que verdadeiramente significativo está neste programa são mais bordas fiscais para premiar os especuladores. Quer o Governo baixar a tributação autónoma sobre rendimentos perdiais, sem qualquer distinção sobre o valor da renda? Onde é que está o PS que chegou a ter no seu programa eleitoral o englobamento obrigatório? Outra medida, todos os alojamentos locais que passem para a Habitação, e pode ser até Habitação de Luz, ficam isentos de IRS e de IRC até 2030. Outra medida, isenta de impostos IRS e IRC qualquer venda de património ao Estado, mesmo que beneficie de uma valorização especulativa, mesmo que seja um Palácio de Milhões. Coloca a Autoridade Tributária a cobrar rendas a favor dos senhorios, já não bastava as portagens. E depois, sobre esta contribuição do alojamento local, é preciso dizer que o alojamento local não é todo igual, mas ainda ninguém percebeu a que é que se aplica. É 20% sobre o quê, afinal? E há alguma razão para que os hotéis que ocupam quartarões inteiros das cidades fiquem fora desta medida? Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, nomeadamente Srs. Secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, se havia alguma medida fiscal a fazer, era revogar os regimes fiscais. Srs. Deputado, peço desculpa a interromper. Peço desculpa a interromper. Há aí uns, pelo menos 10, Srs. Deputados, que se passeiam pelo plenário, num desrespeito absoluto pelo colega que está a falar, é perfeitamente possível nós fazermos as conversas que temos a fazer, de forma a que não interrompamos com isso os outros. Srs. Deputado, peço desculpa em nome da Assembleia e faço-lhe a prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, falei aqui do conjunto de medidas fiscais que o Governo apresenta para dar mais benefícios à especulação e que estão claros naquela que é a proposta do Governo. E aquilo que nós dizemos é que se havia alguma medida fiscal a tomar, era a de acabar com os regimes fiscais de privilégio que beneficiam, nomeadamente, os residentes não habituais e também os nómadas digitais. Era essa a medida fiscal que se impunha para acabar com a especulação e não medidas que vão premiar os especuladores. E sobre isso, o Governo não tem nenhuma proposta, não tem nenhuma medida. O que tem é mais benefícios para os especuladores e isso nós não podemos aceitar. Obrigado. Me satellite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.